Música Muito bem, de volta com 6 horas notícias 6h55 Vamos falar agora dos casos de polícia O vídeo que está circulando nas redes sociais Mostra um momento exato em que duas Duas jovens Ambas de 14 anos São conduzidas por membros de uma facção criminosa Para o Tribunal do Crime no bairro Educandos Na zona sua, as imagens começam a circular nas redes sociais Desde o início da noite De ontem, horas depois Do encontro do corpo das vítimas Vitor Massulo traz os detalhes aqui pra gente Na tela dos 6 horas Na imagem é possível identificar As adolescentes Sigrid Libório de Santana E Thaisa Caroline da Silva Rodrigues A foto que circula nas redes sociais Com a frase Olhando a morte, assusta Ela foi registrada antes das adolescentes Serem assassinadas Um vídeo que também circula Mostra o momento em que as jovens São levadas para a morte Aí deixa lá pra baixo Embora pra baixo Lá vai Aí vai As duas amigas estavam desaparecidas Desde a madrugada de quinta-feira Quando foram abordadas na rua Por homens não identificados O corpo de Sigrid estava com diversos disparos De arma de fogo Foram sete no total Já Thaisa morreu com cinco tiros Um na nuca E quatro no peito Segundo a polícia Os familiares de Sigrid Informaram Que Thaisa tinha ido até a casa da amiga No bairro Colônia Oliveira Machado Na zona sul de Manaus E havia contado para a mãe da amiga Que estava sendo ameaçada Por integrantes de uma organização criminosa As duas adolescentes Tinham apenas 14 anos de idade E por volta de três horas da madrugada Elas desapareceram Quando foi a tarde de quinta-feira O corpo de Sigrid foi encontrado Às margens de um engarapé Na zona sul da capital do Amazonas Seis horas depois Thaisa Azevedo foi encontrada Pela polícia morta O corpo de Thaisa foi encontrado Boiando por tripulantes de uma embarcação Ao saber do caso A mãe da vítima identificou o corpo No olhar É possível ver a tristeza E a dor de perder a filha Durante a remoção Houve aglomeração de pessoas Os corpos foram encaminhados À sede do Instituto Médico Legal A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga os responsáveis pelo crime Olha, a gente mostrou aqui Rapidamente, minha diretora A gente mostrou aqui Que existe um caminho diferente Triste ver jovens envolvidos No tráfico de drogas Pelo menos é a suspeita da polícia Vamos continuar acompanhando Aí esse caso Para ver se a polícia chega até A identidade dos autores Olha só, mudando de assunto A chuva intensa Que atingiu as regiões produtoras De alimentos Fez com que os preços de produtos Da cesta básica Explodissem aqui em Manaus Aumentassem bastante E o tomate É o novo vilão das feiras Samara Maciel traz os detalhes Para a gente Na tela dos 6 horas Nas bancas O vermelho intenso Chama a atenção De quem faz compras Para abastecer a casa Mas o preço assusta Não dá nem para ele fazer Uma saladinha Muito caro Porque fica mais difícil Para comprar Em Manaus Muitos feirantes Vendem o quilo do tomate A 10 reais Eles lembram Que não faz muito tempo Que o preço estava a 6 reais Mas como o produtor Aumentou o valor O jeito é subir o preço Está chovendo muito A região que vem o tomate Para cá Aí elevou um pouco o preço Mas a vista que está Em São Paulo E na Bahia Ainda está vendendo é barato Em São Paulo Apareceu essa semana Que está 9 reais o quilo Todo período de chuva Acontece? Todo período de chuva Para este economista A alta dos preços É efeito das chuvas No centro-oeste Região onde vem A maior parte da mercadoria Consumida em Manaus Normalmente Esse início de ano É um início De sazonalidade Para esse tipo de produto Por quê? Porque muitos Do tomate Que consumimos aqui Vem de fora Vem de outras zonas Produtoras E são justamente Momentos onde Normalmente existem Impactos da chuva Por exemplo Agora estão ocorrendo Muitas chuvas No Rio de Janeiro Espírito Santo Minas Gerais São Paulo No interior de São Paulo Então isso afeta A qualidade Da produção do tomate O aumento aconteceu Em dezembro do ano passado E desde então O tomate se tornou O vilão da cesta básica Vamos para a feira Da Manaus Moderna Com a Bárbara Mitoso Ô Bárbara Quanto é que está o preço Do tomate aí? Olá Márcio Novamente Exatamente Estamos aqui na feira Da Manaus Moderna Olha só Sacolinha do tomate Cinco reais Viu Márcio? Cinco reais Aí a gente faz um cálculo aí De quanto que dá Dez reais de verdura aqui Pimenta de cheiro Também Três reais Pimentão Três reais E a cebola? Três reais Três reais também Olha Mas o tomate aqui Cinco reais Ainda está dando Está alto Márcio Infelizmente Por conta aí Dessa explicação toda Que foi dada No VT da Samara Na matéria da Samara Mas ainda dá para Para comprar Para fazer essa caldeirada Volto com você Obrigado Bárbara Obrigado pelas informações Ô Ô Ô Ricardinho Cadê? Chegou a hora filho Já são sete horas Vamos embora Solta aí rapaz O combinado Ei Minha diretora Flávia Parabéns Aniversariando hoje Que Deus te proteja Te ilumine Minha querida E que você possa ter dias De glória Dias de felicidade Sucesso com a sua vida Que Deus abençoe você E sua família É o que deseja A nossa equipe Do 6 Horas Notícias Obrigado Ela está com raiva Da gente Que está estourando o tempo Um beijo no coração Volta pra mim Volta pra mim Volta Beijo no coração De todos vocês Um ótimo fim de semana Que Deus nos abençoe Parabéns Flavinha Tamo junto sempre Conte com a gente Segunda a gente está de volta Tchau pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus